Daí galera que adora um desconto. Vamos às promoções de parceiro Divulgador Magalu deste mês? Mas antes vou passar uma dica para você. Em nosso site. Cupomestre.com.br. Você encontra todos os cupons de desconto de Divulgador Magalu. Assim mais economia em suas compras. Aproveite. Lembrando que estas ofertas são para o mês de maio de 2023, mês especial de dia das mães, ou até o estoque acabar. Aproveite o quanto antes. Na descrição do vídeo, vou deixar todos os links direto das ofertas. A primeira oferta é a escova secadora mundial. Um ótimo presente para sua mãe. A próxima oferta é o iPhone 11. Este está com super desconto. Agora temos. Travesseiro Ortobon. Poliéster Nápoles. Preço muito bom. Agora temos. Este delicioso kit chocolate. Barra waifé. Biscoito e bombom. Uma excelente opção de presente. Para os amantes da leitura. O livro. É assim que começa. Colei em ouvir. É uma excelente opção. Vale pena investir. Aquela cerveja especial. Não pode faltar para a festa. Olha o preço campeão da Renekam Premium. Puro malte. Olha o preço especial deste kit Filco. Advance Ions. Tormalino. Agora temos. Temos esse kit. Brai Revival. Shampoo e condicionador. 1 litro. Preço muito bom. Veja o preço imbatível. Desta fritadeira sem óleo. Super Light Fryer. Agora confira essa bolsa. Clute Santa Lola Risco. Feminina. Mais uma ótima opção de presente. Que tal renovar a cozinha? Olha o preço especial desta opção completa compacta. Xangai. E para fechar. Preço imbatível deste sofá retrátil. Irreclinável. Sua sala vai ficar incrível. Até as próximas ofertas pessoal.